Fala pessoal, eu sou Alexandre Gameiro, tudo bem com vocês? Espero que sim! No vídeo de hoje a gente vai estar visitando a exposição A Arte de Brax Que ele faz uma série de esculturas usando pecinhas de Lego Esse ano aqui ele está com peças relacionadas a heróis da DC Comics Então a gente vai estar entrando lá Pra gente estar vendo direitinho o que é, tudo E vai ser bem bacana Então vem comigo que logo após a vinheta A gente vai estar dando uma olhada aí Nessa exposição maravilhosa Vamos lá pessoal! Começando aqui um videozinho sobre Lego Alguns quadros da DC Comics Muito bonitos Aqui está mandando baixar o aplicativo Vou baixar né Aqui são algumas maquetes né Aqui do Batman Seria na Batcaverna Aqui temos o T-Flash Jogando ping pong sozinho Muito legal Aqui seria o Aquaman Uma batalha com Black Manta né Um cenário tudo de Lego, muito bacana Aqui seria o Cyborg Sendo reestruturado aqui Sendo reestruturado aqui Logo aqui na entrada Somos recepcionados pelo Coringa Montado de leguinho Em tamanho natural Olha que legal galera Muito perfeito Bacana né Realmente Uma obra de arte Agora vamos entrar na exposição Vamos lá Galera agora a gente já está aqui dentro Está tendo um video aqui Ele contando De como ele fazia as peças e tudo mais Muito legal Muito legal Vamos lá Vamos ver Galera logo de entrada a gente tem o que seria o Coringa Abrindo o peito Com o efeito de luzes aqui muito bonito A gente vai ver as gargalhadas dele A gente vai ver as gargalhadas dele Como espera a gente que já foi Com as gargalhadas dele Atentamente E para as gargalhadas dele Inspire creativity Atentamente A gente vai ver His especial edição A arte de arte O Brai Foi inspirada O B get-ninho Doido 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 Doida 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 And Doida 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 Seria o tridente do Aquaman? A capa da HQ no qual ele se inspirou, da Liga da Justiça, e a obra feita com os personagens inéditas. Aqui mais um HQ no qual ele usou de inspiração para fazer essa cena do Superman levantando um carro. Muito legal pessoal, é uma sensação bacana, bem 3D mesmo assim, sensorial para a gente ver, muito lindo. Alguns heróis montados, Zatanna, que é a parte de trás deles, vou mostrar os da frente primeiro, depois a gente mostra o outro lado. Aqui o arqueiro verde, é bacana que aí tem as informações do herói, tudo muito bem estudado, muito bem produzido. Olha o Shazam, também aqui a, cada herói tem o seu, a sua ficha técnica né, vamos falar assim. Vou mostrar primeiro aqui os que estão de frente. Canário Negro, as costas aqui da Gavião, a Stargirl, o Visor Azul, Ted Kord, um dos meus heróis preferidos aí da DC Comics, vou até mostrar aqui a ficha técnica dele. É legal, estelar, gavião negro. Continuando mostrando aí os bonecos né, temos o Robin, o John Stuart, lanterna verde. Asa Notorna, a Jaxx, o Caçador de Marte, supergel, o Homem Borracha, o Gladiador Dourado. A Mulher Gavel, a Mulher Gavel, e as costas do que a gente mostrou naquela hora. Batgirl, Raul Jordan, Raul Jordan né, o Lanterna Verde da Terra. Aqui os de costas que a gente já viu. Nosso querido Batman, Batman, com a ficha técnica também, todos tem as fichas técnicas né, aqui as costas da Panem. Super Homem, Mulher Maravilha, Ciborgue. E as costas do T-Flash que a gente vai mostrar já. Uma das coisas mais bacanas é saber que todas essas figuras são resumidamente pecinhas assim. Olha só, ele colocou as cores né, como se fosse mesmo as peças né. E isso deixa tudo muito interessante. Muito bacana mesmo. Temos aqui o T-Flash. As costas do Super Homem, Mulher Maravilha. As costas de mais alguns super heróis aqui. Vamos ver o Nuclear. Voltando um pouquinho aqui pra gente ver o Aquaman. Essa daqui vocês vão me perguntar quem é, mas ela é a Vixen. A Katana. Apareceu no filme Esquadrão Suicida. Átomo. Que ele se encolhe, fica bem pequenininho. E as costas das atras. Mais uma aqui do T-Flash correndo. As paredes são todas de quadrinhos. Olha aqui a lanterna verde. E aqui uma figura se despedaçando. Próxima etapa agora. Vamos para os Zícolis. Pessoal, olha que lindo esse cenário do T-Flash. Tudo iluminado com luz neon. E a figura dele aqui correndo, né. Que coisa mais linda. Vou mostrar aqui pra vocês a ficha técnica. Quem quiser ver, pausa aí, tá. Dá um zoom. E mostrar agora os outros. Ali no fundo temos lanterna verde. Olha só que legal. Tá com o anel luminoso. Com o cenário aí interplanetário. Passando para o Batman. Em Gotham City. Muito bacana mesmo. Essa exposição, viu pessoal. Quem tiver a oportunidade de vir, venha. Que é incrível. Superman. Com atrás, Cidade da Solidão, né. Imitando os cristais de onde ele se refugia. Mais uma figura aqui. Seria o ciborgue. Com os aparatos tecnológicos ao seu redor. Vamos ver a Mulher Maravilha agora. A Rainha das Amazonas. Até o laço é feito de Lego também, tá. Olha que linda. Agora a gente vai ver o Aquaman. Claro, nadando, né. Com o cenário aqui. Alguns animais marinhos. Segura o Aquaman. Muito, muito legal. Próxima exposição, a Fortaleza da Solidão. Que é a sala do Superman. Temos aqui a figura do Superman com asas. Olha que demais. Perdão. O Superman tentando pegar ele mesmo. O Superman tentando pegar ele mesmo. O Superman tentando pegar ele mesmo. Jovem marinho. A CIDADE NO BRASIL 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 CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL GIGANTES E VAMOS AGORA VISITAR O AVIÃO INVISIVEL DA MULHER MARAVILHA O JATO INVISIVEL NÉ? OLHA QUE CRIATVIDADE PESSOAL QUE COISA LINDA Cês terem noção? São peças soltas, tá? PENDURADAS EM FILS DE NÁILON OLHA ISSO QUE LINDO QUE LINDO E AQUI UM QUADRO DA DIANA MAIS UMA SALA DA EXPOSIÇÃO COM TÍTULO DC LIGHT VAMOS COMEÇAR AQUI COM O CRIPTON O CACHORRO DO SUPER HERÓNIO EM POSIÇÃO DE DANA PATINHA AQUI É COMO SE FOSSE UM DESENHO DO BATMAN FEITO EM PAPEL FEITO EM PAPEL MAS NÃO SE ENGANEM PORQUE TUDO É LEGAL TUDO TIGOLINHO CLARQUENTE EM PLENO VOO QUE TAL TOMAR AQUI REFRESCANTE BANHO DE BANHEIRA COM O SEU PATINHO NÃO É MESMA COM A MENHA HEHEHEHE AQUI SERIA OSWALD COVERPOLT QUE SERIA O NOME DO NOSSO PINGUIM GRANDE INIMIGO DO BATMAN QUE SERIA UMA REPRESENTAÇÃO DE VICTOR STONE QUE É O CYBORGUE E SLADE WILSON QUE É UM CAÇADOR MUITO BACANA MOSTRAR AQUI PARA VOCÊS LAID WILSON QUE É O EXTERMINADOR FIGURA COPIADA PELA MARVEL PARA SER O DEADPOOL RAL JORDAN EM PLENO VOU OLHA ATÉ AGORA UMA DAS PEÇAS QUE MAIS ME IMPRESSIONOU QUE É O BATICARRO OLHA ISSO QUE COISA MAIS LINDA REPRESENTADA NOS MÍNIMOS DETALHES OLHA ISSO ATÉ O TELEFONE VERMELHO TÁ REPRESENTADO AQUI NA NA FIGURA QUE LINDO PESSOAL FIGURA AQUAMENTO COM VÁRIOS TENTÁCULOS COMO SE FOSSE UM POUVO NÉ BATIZADO DE AQUA PUS PRÓXIMA SALA DC DARK VAMOS VER AQUI LOGO DE CARA O CRÂNIO DE BAME UM DOS INIMIGOS DO BATMAN CORINGA TODA REPRESENTACÃO COMO SOSSE CRÂNIO NÉ SINESTRO INIMIGO DE LANTERNA VERDE RAL JORDAN DO EXTERMINADOR AQUI TEMOS A REPRESENTACÃO DELA FEITO DE LEGO VOU ME APROXIMA PARA VOCÊS VEREM TODAS AS PECINHAS MONTADA A GRANDE A GRANDEOSIDADE TEMOS TEMOS A ARLEQUINA SENTADA SENTADA EM POSIÇÃO DE MEDITAÇÃO TEMOS TEMOS A MULHER GATO E TEM UMA FRASE AQUI DO LADO DELA QUE FALA MUITO BACANA QUE O PRIVILEGIO DE UMA VIDA É SER QUEM VOCÊ UAU ISSO AÍ TEMOS ATRAVERS DO ESPELHO QUE SERIA SUPERMAN E O BIZARRO QUE É UM VILÃO DE SUPER HOMEM MEIO ZUMBI DE UMA REALIDADE ALTERNATIVA TEMOS I MAURENES TEMOS 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 O que é isso? É a retirança. Olha! O baixo do mouse. Agora estamos na sala da justiça. Mais um quadrinho sendo representado aqui. Está um pouco forte, mas essa é a capa representada no Lego. Gosto do Batman. Aqui o busto de Aquaman. Na sequência, a capa de um quadrinho. Na sequência, a capa de um quadrinho. Na sequência, a capa de um quadrinho. Ah, HQ clássica de amor de Superman. Quem já leu essa HQ, deixa nos comentários aí. É uma das minhas histórias favoritas. Que legal. Ciborgue. Seu busto. Aqui a Maga Maravilha. A capa de um quadrinho. E a capa de um quadrinho. Que eu já mostrei, né? Dá mais uma mostradinha. Ciborgue. Ciborgue. Chegamos agora em tal vez no local mais esperado. Na feira aqui. Na exposição. Gotham City. Olha que lindo, pessoal. Olha esse cenário. Temos aqui a Batcaverna Já já a gente vai entrar lá Primeiro vamos dar Um giro aqui na cidade de Gotham City Onde temos A representação Do homem morcego Olha que legal Uma frase famosa de Robin Em seguida temos aqui Um bate-sinal Em tamanho real Clareando O teto da exposição Aqui Em seguida temos Uma série de Capacetes do Batman Uma carta do Corinha Elaminada O que seria as costas do Batman E sua capa Apresentada aqui Uma capa de uma HQ famosa Que é a Detective Comics Olha ficou muito legal E construindo Batman Peça por peça Peça por peça Mas estava em tamanho de real Do Batman Incrível galera Que linda Que linda E agora vamos A Batcaverna Muito bem Vamos adentrar aqui Na Batcaverna Temos que abaixar Parece que a gente está Numa caverna Mesmo Chegamos Olha esse cenário Combate carro Olha a Flávia Aqui está indo Na caverna Dá tchauzinho Flávia Olha a minha sombra Olha a minha sombra lá Ela não precisou abaixar Vamos dar um giro aqui A ambientalização aqui É perfeita Você sente que está Numa caverna mesmo Tá Pessoal Esse aqui é o Batcaverna Montado em tamanho É perfeita E aqui pessoal, é a última área, onde a criançada pode brincar um pouquinho, tem jogos de videogame aqui, tem a galerinha que pode brincar com o Lego, aqui é onde o pessoal, uma área recreativa do evento, onde também tem a venda de souvenirs, camisetas, postes, você vê a galera brincando com o Lego aí, só para vocês terem uma noção. Galera, o evento realmente é incrível de legal, tá? Se você tiver oportunidade, venha visitar, durante o mês de dezembro inteiro vai estar aberta a exposição, tá? E eu acho que vale muito a pena vocês virem, porque é emocionante mesmo você estar visualizando esse trabalho maravilhoso, que deve ter dado muito trabalho para fazer, e você vive o tempo que você está aqui dentro é como se você estivesse mesmo dentro da Batcaverna, da Sala de Justiça, é legal mesmo, viu pessoal? Você acaba vivendo o momento que você está visitando aqui, recomendo demais, beleza? Estou mostrando alguns souvenirs, né? O que está sendo vendido aqui na lojinha e tudo mais, para vocês terem uma ideia de como que é o evento no sentido geral, beleza? Olha esse abajur do Batman, que interessante. Acho que não dá para ver, está muito claro. Mas é isso pessoal, essa aqui então é a exposição do Batman, a Flávia já está escolhendo alguma camiseta, alguma coisa. E aqui chegamos ao fim da exposição. Vamos saindo. Aqui é a loja do superniz, que eu já tinha mostrado. E vamos lá. Muito obrigado pela exposição aqui na OCA, no Ibirapuera. Valeu pessoal! Pessoal, chegamos então ao fim da exposição aí, para vocês terem uma noção de como está sendo a exposição de Lego aqui do Nathan, que está sendo produzida na OCA, no Ibirapuera. A exposição realmente está muito bacana. Se você já veio visitar, deixa nos comentários a sua opinião, se você gostou ou não. E se você não veio ainda, tenta vir, que ela está se estendendo até o final de dezembro de 2019. Exposição linda, maravilhosa. Para quem é fã da DC Comics aí, ou de heróis, vale muito a pena. Beleza? Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido o vídeo aí. Deixa aquele joinha para dar aquela força. E se você não é inscrito, se inscreve no canal para fazer parte aí do entretenimento. Beleza? Um forte abraço a todos, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau! Transcrição e Legendas Pedro Negri